ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Aitiano é preso suspeito de matar esposa estrangulada em kitnet da zona leste de Manaus. Vazamento de conversas entre integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato preocupa políticos do Amazonas. E formações consideradas importantes, se vazadas, podem atrapalhar, por exemplo, no andamento de CPIs. Futuro da Zona Franca de Manaus, mais uma vez em discussão no cenário nacional, com o possível lançamento do Plano Dubai. No comércio, crescem as vendas de artigos para festas juninas. E em pleno mês dos namorados, a academia organiza uma programação especial de dança de salão para casais apaixonados. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Políticos aqui do Amazonas comentam casos de vazamento de conversas entre integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato e temem que dados sigilosos compartilhados entre eles possam comprometer os trabalhos do poder público. O prefeito Arthur Neto e deputados estaduais veem com preocupação a situação que expôs as interferências do ministro Sérgio Moro quando era juiz federal na condução dos trabalhos do Ministério Público Federal, ação proibida pela lei orgânica da magistratura. O deputado Álvaro Campelo revela que trabalha com informações sigilosas, mas pondera que vazamentos nem sempre trazem o conteúdo completo de uma conversa. Se você pega e faz um recorte dessa edição, um recorte dessa situação, faz uma edição de um fato, ele pode ser entendido, interpretado por outras pessoas como uma ação criminosa. Deputados que encabeçam comissões parlamentares e que acabam recebendo informações sigilosas estão preocupados com o vazamento dessas informações. Alguns assuntos são polêmicos e podem comprometer o trabalho dos deputados. Os deputados Wilker Barreto e Dermilson Chagas acreditam que têm suas comunicações telefônicas monitoradas e já entraram com pedido de investigação policial. Nós estamos pedindo que a Procuradoria e a Justiça façam uma investigação no sistema de segurança e inteligência do Estado. Até que ponto o Estado mistura o público e o privado? Reforçado agora com a possibilidade que se nós temos ministros, procuradores da República hackeados, qual a diferença aqui de nós não termos oposição na Assembleia Legislativa? A deputada Joana Dark também está preocupada com o vazamento de informações, já que recebe dados sigilosos em relação a comissões de inquérito parlamentar. Eu sou mulher, eu sou parlamentar, eu estou presidindo uma CPI de grande importância, que mexe com grandes interesses econômicos, então sempre tem esse tipo de preocupação. O prefeito de Manaus também vê a situação com preocupação e diz que é solidário ao ministro Sérgio Moro. Toda solidariedade ao ministro Moro, de quem eu gosto, toda solidariedade aos demais que eu não conheço, eu não posso falar que gosto nem que não gosto, agora eu não gostei do que estava escrito ali. O que estava escrito ali eu não apoio, eu não gostei. Eu achei que foi uma coisa menor do que a personalidade tão construtiva do ministro Moro, entendeu? De fato é preciso muito cuidado, inclusive nós, como cidadãos comuns, também precisamos ter cuidado com o que dizemos, o que falamos nas redes sociais. E a redução de impostos concedidos pelo governo de São Paulo a setores da economia local é a nova ameaça ao polo industrial aqui de Manaus. Na aviação, por exemplo, partidas de voos internacionais podem ser transferidas de Manaus para aeroportos paulistas. A redução no tributo anunciada pelo governador João Doria do PSDB de São Paulo deve baixar os preços do querosene na aviação, além do valor das frutas, verduras e ainda beneficiar o setor automotivo no estado paulista. A indústria farmacêutica em São Paulo também vai ser beneficiada. O maior impacto para o Amazonas vai ser na possível perda de voos internacionais e alguns regionais. A tendência é que as companhias aéreas passem a migrar para os dois principais aeroportos do país, que ficam no estado de São Paulo. Isso porque as passagens aéreas por lá devem ficar mais baratas. Aqui no Amazonas, o anúncio já preocupa o governo. Porque hoje, no momento de crise dos estados, as finanças deterioradas, quanto mais você reduzir a alíquota dos tributos, menos a arrecadação. E, obviamente, o cidadão na ponta vai sofrer esses prejuízos. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas, Nelson Azevedo, diz que a concessão de benefícios em São Paulo também pode causar reflexos no polo industrial de Manaus, caso Dória decida ampliar a redução de ICMS a outros setores. Tanto para a indústria como para o próprio estado do Amazonas, nós devemos nos preocupar, porque tem muita coisa contra nós da Zona Franca de Manaus, pelo menos que está se aventando e se falando, e que nós devemos estar realmente todos unidos em defesa desse modelo, que é a nossa única fonte de riqueza. O vice-presidente da FIEAM diz ainda que esta é uma guerra fiscal. E só quem pode definir a redução do ICMS é o Conselho de Política Fazendária, o CONFAS, por meio de uma reunião, que ainda não aconteceu. Quem tem prerrogativa de conceder incentivo fiscal sem a anuência do CONFAS é o estado do Amazonas. Mas, geralmente, os estados não estavam respeitando e agora foi regulamentado isso. E, de repente, São Paulo vem com essa ideia de não ouvir o Conselho de Política Fazendária. E isso realmente é preocupante. O estado de São Paulo é um estado rico, ele detém mais de 30% do PIB. E é uma decisão que ele já tem os dois maiores aeroportos do país, que vai provavelmente fazer com que os outros estados que têm alguns voos importantes, estratégicos, alguns deles já são até roubis internacionais, vão ter esses voos migrados para o sudeste, para esses aeroportos que são os principais do país. Olha, e por falar em Zona Franca, o governo federal discute a criação de um novo modelo econômico aqui para o estado. É o chamado Plano Dubai, que visa acabar com os incentivos fiscais que mantêm a competitividade das indústrias do Amazonas. O deputado estadual Serafim Corrêa avalia a ideia com pessimismo. É, tem um pré-requisito aí. O Brasil tem dinheiro para isso. O Brasil tem disposição para vencer as barreiras burocráticas, que são imensas. O plano é inspirado em modelo implantado na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na Ásia. Lá foram incentivadas atividades que se tornaram viáveis só após 50 anos. A sugestão é da Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade, a CPEC, do governo federal. Ainda de acordo com a proposta da CPEC, o modelo irá concentrar a economia em cinco polos. Biofármacos, turismo, defesa, mineração e piscicultura. O que o nosso secretário especial, Carlos Alexandre da Costa, ele quis dizer, e está muito claro nas palavras dele, e as pessoas interpretam para onde querem, é simplesmente o seguinte, é que nós temos que pensar o nosso modelo a partir de 2073. E hoje é o momento em que nós temos que começar a pensar nisso, nas nossas matrizes econômicas alternativas. O modelo Zona Franca de Manaus foi prorrogado até 2073, ano em que o plano Dubai deve estar praticamente implantado. A ideia, contudo, deve esbarrar na falta de recursos para investimentos, além também de questões ambientais, principalmente na área de mineração e turismo e também nas áreas de preservação permanente. A Zona Franca de Manaus hoje tem o oitavo maior produto interno bruto do país, gerando cerca de 70 bilhões em riquezas e aproximadamente 500 mil empregos diretos e também indiretos. Sem a política de incentivo fiscal, o destino da cidade vai ser praticamente um novo porto de lenha. O objetivo é que novas empresas gerem aproximadamente 25 bilhões por ano até 2073. Sinésio Campos classificou a sugestão de pirotecnia do governo federal. O governo federal, para transformar em Dubai, vai transformar com, vai investir com. Então, não tem número. É um governo que, na verdade, não tem projeto, não sabe onde vai. E em reunião com empresários russos que pretendem investir na exploração de petróleo no interior do Amazonas, o governador Wilson Lima disse que o Estado não pode abrir mão do modelo Zona Franca, mesmo que passe a incentivar novos setores, como prevê o Plano Dubai. Wilson também recebeu hoje o embaixador do Nepal, Tara Prasad, com quem tratou de novas oportunidades para investimentos aqui no Estado. E olha, o surto da doença de Chagas no município de Uarini, na região do Médio Solimões, ameaça não só a saúde dos moradores, mas também a produção de uma das bebidas preferidas do amazonense. Estou falando do açaí. Até o momento, são seis casos confirmados e sobre esse assunto, nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Valdir Adriano. Boa noite, Valdir. Boa noite, Alex, para você. Boa noite para todos que acompanham o Jornal em Tempo. Pois é, já são seis os casos confirmados de doença de Chagas aqui no Amazonas. Desses seis, três já receberam alta lá no município de Uarini, que fica a 565 quilômetros de linha reta aqui da capital. Desses seis, duas são crianças com idade entre 7 e 9 anos, dois adolescentes com idade de 14 e também de 17, e os adultos de idade entre 29 e também de 39 anos. Vale ressaltar que a Vigilância Sanitária do Estado já realizou um treinamento com fiscais sanitários também do município para que possam fazer a manipulação correta do açaí naquela região. Aqui no Amazonas, só no ano passado, segundo o IDAM, foram produzidos mais de 69 mil toneladas do fruto e cada amazonense consome, em média, cerca de 20 litros de açaí ao ano. Isso equivale a mais ou menos 10 copos de 500 ml por ano por cada amazonense. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir, pelas informações. Pois é, a gente só não pode ficar sem tomar açaí. E veja a seguir, a Itiana é presa, suspeita de matar a esposa por ciúmes, lá no mutirão, depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto